Nintendoban, e após mais de 30 horas fora do ar, o site sxsecuter.com voltou ao ar, só que com outro domínio. Eles alegaram que foi uma mudança de servidor, eu acho meio difícil, né, porque quando você muda o servidor o domínio se mantém, tá mais pra alguma coisa que a Nintendo fez, parece-me que é provisório, né, e essa informação foi me passada pelo Carlos, né, meu contemporâneo ali de Portugal, obrigado aí por ter me avisado, depois eu fui e olhei no Facebook, né, da Tins Recuter, eu não tenho Face, então não fico monitorando esse tipo de coisa, mas eu fui e já deu pra ver na página principal. Já peguei um console que eu estava aqui na minha casa esperando sair o site novamente pra poder validar a licença, e já validei console rodando, licença funcionando certinho, tá. Então, além desse site, né, que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, ser o site novo e provavelmente, né, aparentemente provisório da Tins Recuter, eu mesmo validei uma licença nele, então garanto pra vocês que está tudo rodando certinho. Quando voltar a ser o SXOS, né, o normal lá, sx.recuter.com, vai ficar fácil, porque esse todo mundo já tem, né, já está acostumado a mexer. Então, aí, pra quem estava esperando pra validar a licença, né, muita gente comprou o SX Pro, comprou a licença, e quando foi validar o site estava fora e não estava conseguindo, né. Daí teve gente que me perguntou, será que nunca mais vai voltar e tal. Então, só pra vocês saberem, né, teve uma vez quando a SXOS, né, a Tins Recuter, saiu a 6.2 e eles estavam demorando pra conseguir quebrar. E daí, seu boato, né, que o pessoal estava dizendo que eles não iam mais conseguir quebrar e tal. Depois teve uma vez também que falaram que eles iam parar com a SXOS e iam lançar o novo produto, e quem quisesse dar continuidade ia ter que comprar de novo, e foi tudo boato, né. Nem trago esse tipo de comentário aqui pro canal, né, não perco nem tempo fazendo esse vídeo. Então, a Tins Recuter, né, não vou dizer se está certo ou está errado, né, todo mundo sabe o que eu penso sobre eles, né, mas eles têm o melhor desbloqueio que existe hoje em dia pra Nintendo Switch. Eles são uma empresa já há muitos anos no mercado, eles ganham milhões de dólares, tá, milhões em cima de desbloqueio. Pode ter certeza que eles não vão sumir de uma hora pra outra, tá. Então, eles vendem mais produtos, não só o do Nintendo Switch, e garanto que eles vão continuar aí no mercado gamer, né, fazendo desbloqueios, vendendo acessórios por muito tempo. Então, o site no ar tá validado, tá, já validei uma licença, então, peguem aí o link na descrição e podem ficar, assim, tranquilos, né, que tá tudo certinho. E eu acredito que vai voltar a ter o SXRecruiter.com, pra mim, eles devem estar com problema de domínio e não de servidor. Assim que eles resolverem, eles voltam, né, que pra eles não é vantagem mudar o site deles a essa altura do campeonato, né, por mais que a gente divulgue, eles vão perder muito dinheiro com isso. Então, beleza, ó, quem tava esperando pra validar sua licença, pode validar agora mesmo, que garanto pra vocês que tá funcionando. Um abração a todos e até o próximo vídeo.